Gostaria de agradecer a presença de todos vocês E agora a gente vai apresentar o Total Improviso A coisa mais idiota que vocês já viram na vida de vocês depois de mim É, verdade Bom, aqui nós vamos apresentar jogos de comédia Para que todos vocês morram de rir Ou riam apenas, certo? Vamos lá, nós temos um dos nossos atores Zizney Souza O Escuro Patrick Estelho O Claro Rodrigo Coisa Daniel Fernanda E por último, mais ou menos importante, claro Sempre Vitória Cante Vasconcelos É isso aí, é isso aí, é isso aí Acontece E prazer, eu sou o Rafael Obrigado, obrigado Vamos lá A gente vai começar com um jogo de dublagem de personagens O local e personagens são dados pela plateia Dois atores serão selecionados para tatuários E dois irão dublar o que as pessoas estão fazendo aqui Um papo Vamos lá, plateia Eu quero um local, por favor Que sugera aí? Toda poderosa Vamos lá gente, pode colaborar Balada, balada Balada Por favor, no local O mercado tá da forma, ó Luzem a criatividade Dois viados Hospital psiquiátrico Hospital psiquiátrico, hein? Local Vamos lá Vamos lá Pra jogar eu quero em palco Rodrigo Freitas O Coisa Patrick Externo Obrigado Branco Donel Pornada E Sidney Dedo Quer dizer, Sidney Souza Só ele Fechou? Vamos lá então Um É, personagem Olha, personagem Desculpa por favor, quem me dá um personagem Não? Então foi bom Você tava agradecido em todo mundo Eu não Espere aí, vai Rodrigo e Patrick atuam Zane e Sidney, duas Um, dois, três Obrigado, obrigado Improviso Nossa, que legal Cara, correta Que preguiça do perda, velho É científico, meu Sério, mano? Se você não falasse, hein? Rapaz, isso aqui vai ser pra história Sirei o maior do mundo Cara, você é louco Tira a mão daqui Isso é meu Eu descobri Tio, o que? Cadê essa porra? Sai Ah, não Tive muito trabalho Mas agora Como tu vai encontrar isso? Que chaca Que que seria? Agora você vai encontrar pra mim Anda Encontre Anda Pega ela no chão Encontra pra mim O que que é? Tira a mão de mim, cara Vamo, quero hoje, hein? O que que é hoje? O que? Feche de paz, rapaz Você tem que encontrar pra cliente Deixa eu gravar Deixa eu gravar Deixa eu gravar Deixa eu gravar Tudo bem, eu vou encontrar de novo Mas olha só Não pode ficar com você Tá aqui na frente Pera, tu tá maluco, mano? Eu não espero Por quê? Cortou E o que é que eu vou fazer? Você tem que encontrar? Você tem que encontrar? Bravo! 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 Tua filha! Tua filha! Tua filha! Tua filha! Isso é culpável Vamos lá Vamos lá O próximo jogo é o jogo do gênero O gênero novamente será dado pela plateia E após o gênero ser selecionado Os atores serão executar uma história Com o respectivo gênero Quem me dá um gênero? Levanta a mão Que drama, velho? Vocês só pensam em bebê Drama? Ah, também Serve, serve, se serve, se serve Tá bom, hein? Aqui Vamos lá, drama então Eu quero ser meus atores E assim Vitória Tá bom Rodrigo Sidney E acabou Tá bom Drama Vamos lá Um, dois, três Improviso O meu, negreu Olha o álbum Não... Que som Aquela banda Estava atrás Ali é amores Tá bom Aqui eu sou o que... Tá bom Atrás da minha bossa graça? Não Atrás da vossa graça Não da minha bossa graça O que você queria com ela? Te interessa? Julieta Não me deixa só fazer isso comigo Ixi Os viantes estão atacando Ai, a gente tem que correr Ai, meu Deus Qual o problema com os viantes? Eles vão nos matar? Por quê? Porque eles não gostam de nós Droga, você Meu Deus Me protege legal Ele sempre tem medo de cuidar Tá bom Eu não Cara, vai lá Vem cá Você Eu? Protege a gente Por que eu? Vira homem, mulher Protege a gente Vira homem? 50 reais 50 reais Vai, 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 vai Não, mas... Espera Eles estão chegando Eles estão chegando Quem? Os Yankees Os Yankees Oh, droga Os Yankees Os Yankees Mas eles são os Yankees Não são aquele time de baseball Corta, velho Chega dessa vida Parabéns Pra quem não sabe o que é Yanke Eu não vou Conte Tchau Tchau